Olá, eu sou a Misaki do canal Literalmentes. Hoje a gente vai falar sobre um livro que chama Hopeless. Em português, eu tô falando Hopeless porque eu li ele em inglês e assim, eu achei que fez muito sentido o título com a história, mas o título dele em português é um caso perdido. E ele tem mais dois livros que são meio que, eles não são sequências, um é relacionado, é meio spin-off, e o outro é a versão de uns personagens de coisas que aconteceram antes dessa do Hopeless e depois que estão acontecendo na história do Hopeless. É um caso perdido. Então, essa história Hopeless vai contar a história da Skye. A Skye é uma menina que ela mora junto com a mãe adotiva dela, que é assim, meio que mais nova, assim. Ela não é, não teria idade para ser mãe de uma adolescente, mas ela adotou a Skye quando ela era, não era nenê, ela já era meio crescidinha. E, enfim, ela é aquela pessoa que odeia tecnologia, ela não deixa a Skye ter celular, ela não tem internet, ela não assiste televisão, ela é completamente alheia ao mundo. Isso é uma das coisas legais até do livro, que foi ter aquela visão de alguém que não é conectada, sabe? Apesar de eu já ter vivido isso na minha vida, parece que hoje em dia é tão, sei lá, é meio que impossível você imaginar até você ficar sem esses aparelhos tecnológicos. E, por mais que antigamente, na época da minha adolescência e da infância, não tivesse internet, computadores, etc., tinha televisão. Então, tinha alguma tecnologia, não era sem nada, né? Enfim, a mãe dela é toda natureba, blá, e aí ela tá contando da vida dela, e tem amiga dela, que é a vizinha, que é a melhor amiga. As duas se conhecem desde sempre, desde que ela mudou para o lugar, e aí uma dorme no quarto da outra, o quarto delas é bem pertinho, então elas conseguem escalar uma para o quarto da outra. Enfim, a amiga dela meio que abandona, ela vai fazer intercâmbio, e ela fica sozinha. E aí, bem nesse ano que ela fica sozinha, é o ano que ela consegue convencer a mãe dela a parar de ensinar ela em casa, e ela vai para a escola. E aí, ela vai para a escola, conhece um amigo lá, tá acontecendo as histórias dela lá, e aí, nesse meio tempo, ela conhece um carinho, ela cruza com o carinho, que o carinho meio que parece que conhece ela. E aí, depois ela encontra ele na escola, e aí ele começa a conversar com ela, e ele começa meio que, sei lá, meio que seguir ela lá, ele, você não consegue entender muito bem o que ele tá querendo, sabe? E você vai ficar nessa, você vai ficar junto com ela, tipo, ah, tá, o que esse cara quer? Meu, esse cara é interessante, mas sei lá, ele parece meio pirado, e aí assim vai. E por que que o livro chama Hopeless? Esse carinha que ela conhece, que é o Dean Holder, eu gosto de chamar ele de Dean, mas ela fica chamando ele de Holder na história. O Dean, ele tem uma tatuagem escrito Hopeless, e você vai descobrir por que que ele tem essa tatuagem escrito Hopeless até o fim, e aí é assim, muito massa a explicação, eu achei sensacional. E aí, a Skye, ela vai se envolver com ele, e aí ela vai começar meio que uma jornada de, sei lá, de autodescoberta, sabe? Ao mesmo tempo que ela tá tentando descobrir as coisas do Dean, ela meio que vai descobrindo coisas da vida dela. E é meio que, assim, surpreendente, e eu não posso ficar falando muito mais além disso, porque senão vou contar spoilers. Posso dizer que, como uma boa história de Colin, há cenas picantes, há muitas cenas picantes, há cenas chocantes também, que você vai ficar com o queixo caído, principalmente do meiozinho mais pro fim, que você começa a entender várias coisas. Vai ser meio chocante. E é isso, eu acho que, assim, não me decepcionou nada. A gente leu no Clube do Livro, no meu Clube do Livro também. Eu e as meninas, minhas amigas, nós três adoramos. É, assim como todos os outros da Colin que a gente já leu. E, assim, cara, eu não sei, a gente, como a gente falou, e eu vou falar até isso em outros vídeos, a Colin, ela tem, não sei, ela tem o dom de escrever mexicanices, não sendo mexicanices. Então, é legal, porque, tipo, às vezes você pensa assim, que raios é isso, meu Deus do céu, é muito mexicano esse negócio? Mas, ao mesmo tempo, você pensa, nossa, tipo, aí você já esqueceu, entendeu? Que é meio mexicano o negócio, você já ficou tão surpreendida, o negócio já mudou tanto que você esquece, sei lá, ela é sensacional. Eu adoro o jeito dela de narrar. É, assim, muito legal. Eu comecei a ler coisa dela, gente, eu e as meninas até, né? A gente leu, começou a ler do meio pro fim do ano passado. Eu nunca tinha lido, eu já tinha visto vários vídeos das meninas que eu assisto, nunca tinha comprado nada até que eu peguei o Lado Feio do Amor, que foi o primeiro. É, sensacional, a gente adorou. E aí, desde então, a gente tá lendo vários. Não me arrependo, peguem qualquer um dela que vocês não vão se arrepender também. Se vocês curtem essa narrativa meio chocante, surpreendente, picante, mas tudo junto, misturado, vocês vão gostar. E aí, ofintenəs, e aí, eu prefiro...